É rapa, boa pra nós Começando mais um videozão aí pra gente De meia meia Que naipe Tô gravando um video Tô de garupa hoje rapaziada Coisa mais rara que vocês vão ver é eu de garupa E vim trocar uma ideia rapaziada Tô indo pra rua do grau ali E trocar uma ideia com vocês mano A respeito da meiota mesmo Pra quem não sabe rapaziada Tô com a meiota que é uma moto alta né Tô também com a CBR que é uma moto carenada E tô com a 1200 mano Que é uma moto big trail Fora as outras né, as outras CG, a ML que eu tenho Os caras até fechar a cara quando eu passo Quebrada que é meio fora E mano, quando eu tava somente com a XRE E com a CBR, quando eu comprei a meiota Eu senti uma grande diferença mano Parecia que eu tava muito alto assim sabe Na postura da moto mesmo mano Pode acompanhar meus vídeos aí Que eu falo, meu que moto confortável Fui viajar com ela, não reclamei Viajei 800 km com a moto Fui viajar com ela, não reclamei Primeiro dia que eu peguei a moto Já consegui dar uns graus Tava apaixonado na moto né A moto sempre foi meu sonho Ainda mais dessa cor Branca Era meu sonho de verdade mano E graças a Deus a gente conseguiu aí Através de muito trabalho Mas depois que eu peguei a mei duzentas rapaziada A minha visão com essa moto aqui mudou Eu já tive duas dessas na moto aqui Já tive duas meiota E se você ver meus vídeos antigos Se você for um inscrito novo aqui Caiu nesse vídeo de balão Aconselho você ver meus vídeos antigos mano Quando eu peguei minha primeira meiota E quando eu comprei essa Eu falava Ah mano Essa moto aqui não tem marcador de combustível Mas não dá nada Ah Essa moto aqui Ela não tem O que mais acontece aqui na quebrada É uma mão no celular E outra mão no volante Pra derrubar a gente é fácil Ah Não tem contagio Mas não dá nada Não tem indicador de marcha Mas não dá nada Ela vibra muito Acima de Cento e trinta Cento e quarenta Mas não dá nada Eu sempre falando isso Tá ligado rapaziada Quando eu peguei a minha Mei duzentas mano Quando você sobe numa XT Parece que você tá numa CG mano Ela ainda tem o mesmo torque A mesma força A mesma aceleração Porém mano Os acessórios que ela não tem Faz muita falta Rapaziada Faz muita falta mesmo Tá ligado Você sente Que o Prolink dela É bem duro Entendeu E as coisas Vão acabando Tinha juliana Eu acho que se eu Andasse numa 1200 Que não fosse minha E Só tivesse com a meiota Muito provavelmente Depois Tipo Passava uns dois meses Eu ia Trocar de moto Eu tenho muito parceiro Que tem moto A mesma moto É Há Num Dois Três anos Tipo assim Gostou daquela moto Ficou Só que é muito importante Mano Você Sempre trocando de moto Eu falo que eu tô apaixonado Numa 1200 Mas vai chegar o momento Que eu vou trocar 1200 Nem que eu pegue uma 1250 Nem que eu pegue uma Ducati Vai chegar o momento Que eu vou precisar de outra moto Entendeu Até porque é meu trampo Tá ligado rapaziada Eu trazer conteúdo com moto nova É o meu trabalho Mas é muito bom Mano Você ir conhecendo outras motos Rapaziada Eu só consegui Dar grau Na 160 Porque eu peguei uma 125 Eu só consegui pegar grau Da 160 Depois que eu andei Numa XRE Que a sua visão Vai mudando Entendeu A sua visão Vai mudando Rapaziada E fica muito mais fácil De vocês enrolar as manobras E você conhecer outras motos Também é legal Tá ligado Às vezes Vocês estão andando Numa 1200 Você fala Meu Deus A BMW É a melhor marca que tem Mas você nunca teve uma Triumph Você nunca teve uma Ducati Entendeu Eu quero ter uma Tiger Mesmo que eu já tenha Uma moto superior Eu quero ter uma Tiger Eu quero ter Uma Aquela Como que chama? Multistrada Eu quero ter outras motos Entendeu rapaziada Tô parando aqui O semáforo Porque aqui é muito Perigoso Muito perigoso Muito perigoso mesmo Aqui já fica mais suave Entendeu rapaziada Depois que eu peguei Minha 1200 Deu uma balançada Do coração Eu falei Meu Realmente A meiota Ela é Muito crua É lógico Que é uma moto Sensacional Mas comparado O valor Que nem essa moto Minha aqui Ela é 2013 Rapaziada Ela custa 30 mil reais Com 30 mil reais Já consegue uma Tiger A 132 Até os 35 Você consegue uma Tiger Bem nova Entendeu? Por isso que é complicado Aconselho a vocês Sempre que for pegar uma moto Não comprar logo de cara Pega do seu colega Vai numa agência Faz um test ride Dá uma volta na moto Fala Meu Será que é isso mesmo? Será que não é? É muito melhor Você fazer isso Eu já tinha muita vontade De ter minha 1200 Quem me acompanha sabe Só que eu não sabia Quando que eu ia conquistar Eu falava Mano Um dia eu vou conseguir Um dia eu vou conseguir Um dia eu vou conseguir E eu tive a oportunidade De pegar Eu mandei na de um colega meu O Mingral Quem aqui da Quebrada Vai conhecer Dá um grau muito doido Andei na dele E eu só via na internet Só via os pessoal falando na moto Quando eu andei na moto Eu falei Meu É essa a moto Eu me apaixonei Estabilidade Torque Força Velocidade Conforto Tecnologia Estamos próximo Estamos próximo a bater 100 mil seguidores Esse ano Tem que passar aqui na miúda Que tem uns rodoviários ali E eu estou sem retrovisor Deixa eles passarem Aí nós está com a marcha Fica ligeiro Então rapaziada Então rapaziada Se quem puder se inscrever Estou prestes a bater 100 mil seguidores Ele vai cortar para a direita Eu vou para a esquerda Quem puder ajudar aí Vai dar uma força tremenda Falta pouco Fechou? Aí cortou para lá E nós corta para cá E é isso mano Olha o buracão Eita Marcha na boneca XTzão Batendo corrente Coisa mais linda E é nóis Fica com Deus rapaziada Até o próximo vídeo aí